Número 1, calça adulta Malhas 13 do P ao GG com 3 bolsas estampadas, todas elas franeladas, olha só, tá? Todas elas com 3 cores, olha só, aí vocês podem ver todas estampadas. E é pronto a entrega, tá? Olha só. Kit número 1 do P ao GG. Só lembrando a marca? Malhas 13, marca Malhas 13. Malhas 13, né? Veja a qualidade do P ao GG, tá bom? Isso.